Bom dia, estou reclamando o novo dia, aqui no Clube 28 de Lain, pelo menos a data lá, 1933, esse clube é muito famoso aqui na cidade de Santo Antônio, eu vou dizer, a capital das missões, o que é a capital das missões? Tem gente que não gosta que eu falo isso, aqui tem gente que não gosta, era sucesso, e aqui tinha uma quadra de sorte, que agora não vou poder entrar, que está fechado, e aonde eu cheguei no, esse potão aqui, quantas vezes eu entrei com a minha galera, lá no fundo, se você pode ver, no fundo lá, era uma quadra de sorte, onde eu joguei muito, meus amigos, eu fico registrado para quem jogou comigo nessa época, agora tem até um negócio de lanche ali, que na minha época não tinha, era top esse clube, assim como o gaúcho, entre outros, então, só queria deixar registrado isso aí, aqui de 28, acho que a fundação dele foi em 1170 depois, que sabe, que é isso aí, hein? Eu estou sempre em 1170, acho que em 15 a 12, o disco, eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui, ele foguei do cinema, o cinema, o municipal. Aqui é o clube de 18 e mais de 1953. Podia ser a época da população dele, nem eu sabia, era jovem, tinha dinheiro para frequentar esse clube. Se não puder não jogar futebol, não sabe, é só um jogo. Não é mesmo? Não quero nada de coisinha, mas eu vi que passou na minha vida, agradeço a Deus, e quem me conheceu, está em poder, esse clube também. A gente está aqui de novo. Tchau, tchau.